Uma caneca bonita Um copo de jurupinga Meio limão espremido Joga lá E mistura Aí coloca tudo no seu li Ki Di Fi Ca De Uma bandeja de morango picado Meia lata de leite condenado Uma dose de groselha Groselha é difícil de achar Se você não achar pode ser aquele xarope de groselha mesmo Um copo de gelo Melhor já colocar o gelo truturado, mas o meu tá inteiro DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto E rananananananana Uma caneca bonita É só servir E pra decorar Uma rodela de limão E uma de morango E tá pronta a nossa Juru Louca Gostoso demais Essa é a Juru Louca, uma batida de jurupinga A venda e o consumo de bebidas alcoólicas é expressamente proibida para menores de 18 anos A CIDADE NO BRASA Gostoso demais A CIDADE NO BRASA